Olá meus amores, sejam bem-vindos ao nosso canal a Sacerdotisa Cigana do Ouro, somos a família estrela mística, abre a porta que a sua bênção já chegou, então presta muita atenção nesse vídeo porque em até 24 horas você terá a resposta que você precisa para a sua vida, você terá um recado da espiritualidade para que você consiga resolver o teu caminho, então hoje nós temos a força e o axé dos pretos velhos, adorei as almas, número 1, número 2, então temos o vovô e temos a vovó, vai mentalizando o que você veio buscar, vamos ver qual a bênção que chega em até 24 horas na sua vida, número 1 é a drusa de ametista, número 2 é a drusa de cristal, então vai se concentrando, vai mentalizando o que você veio buscar, deixa aquele like poderoso no vídeo, inscreva-se na nossa casa, inscreva-se na nossa família e vem comigo tá, vem pra cá, vem, vem estrela, traz a tua energia pra cá, traz a tua energia, somos a família estrela mística aqui no nosso novo canal, a Sacerdotisa Cigana do Ouro, você vai receber algo muito especial, então vamos ver qual a bênção que irá bater na sua porta em até 24 horas, se concentre, faça a sua escolha, número 1 e número 2, pensamento positivo e vem comigo tá, eu vou afastar aqui os cristais, eu vou embaralhar, enquanto isso você vai se concentrando, hoje nós vamos trabalhar com esse oráculo, sol, luz, estrela e vamos trazer algo muito especial, então vai mentalizando, vai mentalizando o que você veio buscar, porque hoje os pretos velhos, hoje é segunda-feira meus amores, então nada melhor do que pedir o axé dos pretos velhos, pra trazer a resposta que você precisa hoje tá, então vamos lá, adorei as almas, salve a força do vovô, salve a força da vovó, vamos separar aqui as cartas, são 10 cartas para cada monte, então vai se concentrando enquanto eu estou separando as cartas e vem comigo tá, pensamento positivo vamos lá gente, vamos lá, já temos aqui olha, 10 cartas, deixa eu só conferir aqui, temos 10 cartas temos 10 cartas aqui, 10 cartas para cada um vamos lá, temos aqui olha, desculpe o barulho externo, adorei as almas, salve a força dos pretos velhos, salve vovô, salve vovó que os pretos velhos possam abençoar infinitamente a sua vida, que os pretos velhos possam trabalhar, que eles possam trazer algo muito forte, algo muito especial para a tua vida, então salve a força dos pretos velhos, que eles possam trazer algo muito especial, então o tema do vídeo de hoje é, abre a porta que a sua benção já chegou, faça a sua escolha escolha, número 1, número 2, número 1 e número 2, tá, faça a sua escolha, vamos ver o que vem de especial para você, pensamento positivo, se concentre e vem comigo, tá vamos começar, eu vou separar aqui os cristais, vou separar aqui o número 2 e vamos começar com a energia do vovô, eu vou separar a vovó aqui, para a gente trazer uma mensagem do vovô para vocês, tá, então já tenho aqui 10 cartas na mesa, vamos ver qual é a benção que chega na tua vida vai mentalizando, vai se concentrando e vamos ver o que vem de especial para vocês, vamos lá a primeira carta que sai, é a carta do desequilíbrio, então o vovô diz, você está passando filho, você está passando filha, por muita dificuldade na tua vida, está tudo desmoronando, né, está tudo muito complicado, mas não perca a sua fé não perca a sua fé, eu sei que você anda cansado, eu sei que você anda muito cansado, eu sei que você não tem força para lutar, eu sei que você não tem força para nada filho, eu sei filho, o quanto você está lutando eu sei que você só está tendo perdas na tua vida mas isso tudo vai passar, isso tudo será finalizado na tua vida, isso tudo ficará para trás o que acontece filho, o que acontece filho é que tem pessoas que não vibram pela tua felicidade, tem muita inveja no caminho, né tem muita perseguição espiritual na tua vida, mas eu vou vencer essa demanda filho, confia, eu vou derrubar essa mironga, eu vou tirar do teu caminho, toda a força contrária, que impede você seguir em frente eu vou mostrar para você o que realmente está acontecendo na tua vida, preto velho vem aqui, para fazer justiça, adorei as almas e ele diz que vai fazer justiça na tua vida aguarda, confia preto velho está vendo tudo e ele vai fazer justiça na tua vida e sabe qual a bênção que ele vai trazer na tua vida olha aqui, é o que você pediu para a espiritualidade abre a porta que a sua bênção já chegou e ele vai te entregar a tua bênção ele vai trazer para você a bênção do ouro ele vai trazer para você a prosperidade ele vai fazer você ter dinheiro para pagar suas contas as suas dívidas ele vai tirar você dessa escassez ele vai te ajudar e ele vai mostrar para você para você prestar atenção para você agir com sabedoria na tua vida que só com sabedoria filho, só com sabedoria filha você vai conseguir superar todas essas pedras que foram colocadas no seu caminho mas confia no preto velho ele diz a você que tudo vai dar certo ele diz a você que tudo vai melhorar na tua vida então essa foi a mensagem do preto velho salve a força do vovô número 1 vamos afastar agora o número 1 e vamos direto para a vovó salve a força da vovó número 2 10 cartas vamos ver o que vem dia especial para vocês gente foquem nessa mesa desculpa o barulho externo vamos lá vamos ver o que vem qual é a mensagem que a vovó traz para você abre a porta que a sua bênção já chegou vovó diz eu vou mudar a direção da tua vida filho eu vou mudar a direção da tua vida filho eu vou trazer no teu caminho algo especial vou tirar você desse deserto você está vivendo um grande deserto não é um deserto financeiro um deserto afetivo você está vivendo uma situação muito difícil na tua vida a vovó está vendo chega de escassez chega de passar por aperto chega de passar por dificuldade um período onde tudo está faltando um período de lua minguante está tudo minguando na tua vida filho está tudo minguando na tua vida filho você só está tendo perdas mas confia na vovó confia na preta velha a preta velha vai trazer para você um grande movimento a preta velha vem aqui para movimentar a tua vida para trazer o ouro no teu caminho então abre a porta que a sua bênção chegou ela vai trazer olha a prosperidade a abundância que você precisa a preta velha vai fazer você vencer vai fazer você ter vitória vai fazer você ter essa conquista que você está buscando na tua vida filho então filha você vai realizar então filho olha aqui a tua bênção chegando é o teu grande desejo foi esse pedido que você me fez foi esse pedido que você sabe clamou com fé e a vovó responde ela diz nunca se esqueça do espiritual nunca se esqueça de buscar em oração pelo que você deseja na tua vida primeiro precisa ver o espiritual para depois vir o material mas cuida da tua espiritualidade que a espiritualidade vai cortar da tua vida toda energia negativa tudo que estava impedindo o teu crescimento e a tua vitória a espiritualidade vai tirar do teu caminho toda a inveja que gerou esse deserto toda a inveja que gerou essa escassez na tua vida e eu vou fazer você ter vitória filho porque a vovó diz ela vai fazer você ter o ouro ela vai fazer você conquistar ela vai trazer a realização de um grande desejo no teu caminho mas antes precisa se voltar para a espiritualidade para a espiritualidade trabalhar na tua vida para cortar a inveja o olho grande as pragas os feitiços ela vai tirar você dessa lua minguante ela vai tirar você desse deserto filho filha confia vovó vai mudar a direção da tua vida então essa foi a mensagem da vovó para vocês eu espero que você tenha gostado lemos aqui o preto velho e a preta velha eu espero que tenha feito sentido para você na força dos pretos velhos que você receba a benção muito especial do vovô e muito especial da vovó axé gratidão e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo